Foi assim que aconteceu Porque as coisas são assim Você deixa o amor sair Seu orgulho prevalece Você se lembra quando a gente começou Você falava de amor como se fosse pra emar Só que não dá pra imaginar o mar Sem praia Só de imaginar o tempo que perdi pessoas Que não conheci por causa de você E hoje vejo tudo diferente Já não penso mais na gente Eu escolhi viver Só de imaginar o tempo que perdi pessoas Que não conheci por causa de você E hoje vejo tudo diferente Já não penso mais na gente Eu escolhi viver E eu te deixei pra trás E a onda levou Eu não te amo mais 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 Porque as coisas são assim Você deixa o amor sair Seu orgulho prevalece Você se lembra quando a gente começou Você falava de amor como se fosse pra emar Só que não dá pra imaginar o mar Sem praia Só de imaginar o tempo que perdi pessoas Que não conheci por causa de você E hoje vejo tudo diferente Já não penso mais na gente Eu escolhi viver Só de imaginar o tempo que perdi pessoas Que não conheci por causa de você E hoje vejo tudo diferente Já não penso mais na gente Eu escolhi viver Eu escolhi viver E o tempo passou Eu te deixei pra trás Pra trás E a onda levou Eu não te amo mais 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 Salve de palma gente Tutu Boa Giz Obrigado